Oh, na moral, eu não quero gravar esse mapa não, esse vídeo aí provavelmente vai ficar podreze Pega, pega, alguém quer pegar aí ele? Que é isso, Aline? Ah, eu não joguei com ele ainda, não pode ir Por mim pode ir, eu vou de Twitch porque eu vou tentar counterar a mira Eu vou soltar pra tu, sério, tá parado? Eu vou soltar, soltei pra tu, vai ver como eu sou seu melhor amigo aí Oh, meu amor, encosta aqui pra minha porta Amor, ele abriu a porta Fudeu, ele aprendeu a abrir a porta O Paddy tá numa confusão lá com o cachorro dele O cachorro que manda, o cachorro lá Ah, não, ele aprendeu a abrir a porta, velho Fudeu, mano Ah, aprendeu, o cachorro abre a porta do Paddy Ele abre a porta, mano Ah, velhinha, abre a minha porta O cachorro tem 10 centímetros de altura e alcança a... Não chega nem na maçaneta, mano É uma mentira O Paddy quer pagar que o cachorro dele é inteligente Não, mano, ele abre a porra da porta camarão aqui, nego O cachorro que não faz nem xixi, colocou no lugar certo Mas, né, esse que é o problema, ele abre a porta e mija no lugar errado É isso que é foda Ai, caralho, cachorro inteligentão Nós vamos encontrar o refém Ó, na moral, na moral, parece que você é invejoso aí, tu É, eu estou mais invejoso Só porque você deu o nome do seu cachorro aí de azulzão aí, tá irritadão Mano, meu cachorro, já mudei o nome dele Já mudei o nome dele Ai, ó Qual o nome dele? Mudei Agora ele chama Baloo Quê? Baloo Baloo O que é isso, nego? Baloo Como assim, tu mudou o nome do cachorro? Você tá louco? Mudei não, nego Tô zoando Ah, tá Ainda é aquele nome lá, que não pode ser dito Ainda é o... Ainda é o nome que não pode ser dito O meu cachorro, acho que o nome dele ia subir Ih, adrizei, adrizei Abri já o negócio da Mira lá, ó Que vacilo Já abri o vídeo dela, mano Sim, você veio com a Twitch? Caralho, que foda A Mira tem um counter Nossa, que bosta Já tem um buraco lá Tem um buraco na base deles A Mira é muito filtrada, mano A Mira é muito filtrada É muito, ela é muito traída, velho É, é o Operador Troll Caralho, não consigo arrumar uma pesquinha A Mira é o Operador Troll Será que é o Operador Troll mesmo? Porque ela tem uma treta com a Ashe Mano, eu meti um baita buracão no bagulho, velho Fudeu Ó, aqui era beautiful de ter cluster pra uma pressa sem, velho Boa, Filipa Boa, Filipa Nossa Senhora Eu vou te ajudar, Filipa, mas é a última vez, tá bom? Você não faça isso novamente Tá bom Vai abrir aí, Mati Eu não tenho como abrir, não Tu tem como abrir? Eu abro Abre, abre Já manda o seu olhinho aí no chão Manda o seu olhinho, manda o seu olhinho Já foi um já Tem alguma coisa aí, Stere? Tem ali Tem? Tem, tem Vê se consegue investigar essa porra Tá aqui em cima não dá Não? Escaneei, escaneei Olha que da hora, tá aparecendo um cara lá, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Apareceu aqui, ó É o puto Eu ganhei, matei, matei Boa, caralho, Stere Linda, velho Caralho, mano Nossa, vai ficar rodando pelo mapa Ai, caralho Atirei o Drizzy, perdeu o Drizzy Ah, eu ia matar Puta que pariu Eu ia matar ela Tomei, vai cair no mapa Ó, o X tá aqui Atrás de tudo Entenda Cadê? Tá atrás de tudo Ó, é sorar o vidro aqui, ó Ei, aonde? Abandonar local Boa time, caralho Bonita demais, ó Olha a janelinha, ó É então, mano Ó, essa janelinha aí, tio Se você não usar essa porra direito Esse bagulho é uma cagada Uma cagada sem tamanho, brother Aí, ó Eu ia testar essa piranha aí 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 Eu quero testar ela aí Eu quero testar ela aí Eu quero testar ela aí Vou tirar então, vou tirar então Ah, eu não comprei a porra do bagulho Ah, caralho Eu não me... Eu tinha que ter comprado o cano mesmo Mas bota essa porra direito A gente tem que agora jogar tudo em squad Porra, tinha que ter um mute, gente Tinha que ter um mute Se coloca... Puta, não deu tempo Eu ia pegar também Não deu tempo E eles arrumaram o bug do out-enter Vocês estão ligados, né? Eu gosto do mute, mano Sério? Arrumaram o bug do out-enter Todo mundo reclamou Porra, mas não era nem um bug, mano Era o bagulho que salvava a vida Cara, mó bom aquilo, mano Aqui é o bagulho Então eu vou jogar uma câmera bem aqui, ó Ô, Denis, então Tenta colocar na altura do chão E colocar um escudo, mano Na frente Que aí você cobre o bagulho, entendeu? Tem que destruir o carrinho da Twitch Eu não vou por enquanto não destruir essa porra Tem Twitch lá, será? Caralho, a Vector é muito nice Eu só achei o recorde dela Difícil de controlar Eu preciso testar outros canos Vou deixar aqui, ó Ó, aqui é nice Dá pra ver o cara que desce do sapão Caralho, maneiro Aí você tirando esse bagulho de gás daqui Estoura, é isso? Isso Agora tu podia meter um escudão aqui, show Vocês não tem escudo pra colocar aqui, ó Se estourar, se estourar, sai Se estourar isso aí sai O vidro sai Ah, esse negócio de gás? Maneiro Nem mirar pra lá, então Maneiro Ó, já ouvi rapel, já Ah, isso só dá pra colocar na parte interna do reflux Exatamente, por isso que eu te falei Por isso que eu te falei É, fortificar direitinho Ó, tinha um cara na... Ih, drone, caralho Tem dois? É dois que ela tem? É dois Tá aqui na janela Se estourar o sapão me grita que eu mando a C4 É, sabia Eu queria perder aqui ou não Onde que é? Ele tá na esquerda da janela aí Não consigo esse mapa Pra não me der Pegou, filha, tô boa Eu sou muito fã desse mapinha aqui não Onde é que tem mais? Ainda resta um agente inimigo Falou, caralho O maluco tá aqui, Tori Tá Tá por aí? Lá também Ó, passou... Ah não, era o Word É Glass Era o Patife correndo Sei que era o cara Eu tava lá no lado de baixo correndo pelo mapa Opa, ganhei identificado inimigo, véi Ah, ele ali ó Oxi, não entendi não Caralho, mano Eu não morri por muita sorte Acho que sim Ó, eu identifiquei inimigo aí Voltei, ó Olha ele ali ó Eita porra Ele tava lá em cima Eu acho que ele tava... Eu acho que ele tava paradão Eu entendi que agora eu não posso atender Vai com ele, Patife Vou, nego Então pra ver se eu destruo a porra toda Vou com o C7E dele Mano, freio de boca Cabo vertical Escopetinha Vou fazer um estouro, mano Vambora Ô, Drissi, manda o Choquinha na mira lá Dá um 2, né Espera ela colocar o vidro Nossa, os caras devem ter ficado muito putos, mano Quando eu fiz aquela pôs estourando Ah, Twitch estoura aquele negócio de gás? É Você estoura o negócio de gás Você abre um buraco no reforço, mano Aí embaixo, Drissi Não é cozinhar, hein Não é no derrubo Eu acho que a mira é tipo por necessidade Não é bagulho de se espalhar lá e colocar, tá ligado? Ela ainda não colocou Ela ainda não colocou Ela ainda não colocou reforço lá embaixo É, acho que talvez ela nem coloque, será? Então, mano, ó Vou te falar Ela é bacana Ela tem essa habilidade dela até que legal Mas, mano, se você vacilar, você destrói seu time, velho Ah, já colocou, colocou Ela tá bom Ela tá bom Vai Não pode colocar em cima Fica muito visível Não dá pra ver quem tá de... Atacando Não, então Quando você tá atacando a imagem fica turva, né Fica preta É, do outro lado é... Ah, tô falando errado, mano É ali, ó Ela colocou ali, ó Vou tentar tirar a KS Opa, achei passinhos Scanei, escanei alguém Scanei alguém, hein A gente devia estar vendo o passinho Destruiu, destruiu um, destruiu um Destruiu os dois, mano Nossa, peguei Peguei, trouxa Ela tá na esquerda do buraco da esquerda Ah, esse negócio de passinho vai confundir Vou marcar ela aqui, ó Ela tá na câmera, ó Tô marcando ela Nossa, eu dei seis choques nela já Ah, mano Eu vacilei muito, velho Eu tava com a arma errada Ai, se foder Eu dei o cara Nossa, ela tá com dois de vida, mano Eu dei oito choques na filha da puta Eu tô acertando A arma desse operador é muito boa, né Puta, o recorde dela é uma coisa maravilhosa, velho É Tá janela aqui Corre, corre, vai, vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir Passa atrás de você Olha, cura o refém Cura não, cura não Não, vou, vou levar Não, filipa É, dá um TK na filipa Ou é bom esse filha da puta, hein Caralho, arma do diakal A arma do Jackal é muito boa Muito boa mesmo O negócio de ver o pô aí, foi nem nem time Caralho Isso que eu não queria esse mapa não É nóis